O feriado de Corpus Christi aqui na cidade de Mossoró foi marcado por mais uma morte violenta. O fato aconteceu na noite desta última quinta-feira, dia 3 de junho, aqui na rua Anatália de Melo Alves, no bairro Paredões. A vítima, um jovem de apenas 26 anos, identificado como Marcos Vinícius Silva, avelino. Esse jovem foi alvejado por disparos de arma de fogo de diferentes calibres. Calibre .40 e também calibre .12. A equipe da Polícia Civil foi acionada através da Delegacia de Plantão para mais uma situação de um crime de homicídio. Nós conversamos com o delegado plantonista, doutor Luiz Antônio, que traz mais detalhes sobre o crime. Esse homicídio ocorreu lá, é uma pessoa que com certeza vinha com envolvimento com tráfico de droga. Ele morava numa casa quase em frente e estaria nessa outra casa. Um detalhe é que o ano passado, no ano 2020, ele praticou o homicídio de uma mulher lá, na mesma calçada que ele foi morto. Então, além desse envolvimento com droga, que eu acredito que sim, que ele não era só viciado, eu acredito que num momento ele estaria comercializando droga, apesar de que não foi encontrada, nenhum tipo, mas ele foi surpreendido. Ele estava, eu acredito que ele estava sentado num tambureto, na entrada da casa, e os elementos chegaram do lado direito dele. Ele tem um pé de árvore, possivelmente ele se distraiu, não se sabe se usando até um celular, né, em rede social, baixou a guarda e os inimigos se aproximaram. O celular, lógico, não foi encontrado nem ar, mas com ele foi encontrado um cartucho de espingarda calibre 16. Então, eu entendi que ele estaria com a espingarda. Como ele estava sentado, certamente estava, ele estava com uma camisa, né, ele estava com uma camisa, e certamente, da forma que ele estava sentado, ele estava escondendo a espingarda. Os elementos já chegaram atirando, tendo em vista que a mais de 5 metros se encontrou duas cápsulas de calibre .40. Então, acertaram ele, por que que acertaram mais nas pernas? Porque, lógico, foram inúmeros disparos, mas acertaram vários nas pernas. Como é calibre .40, ela, esse calibre tem uma energia muito forte, que é um bater, dependendo de onde, basta um disparo, ele é de parada. Ele derruba o elemento. Eu acredito que ele foi acertado, entendeu, e caiu. No que caiu, eles pegaram a espingarda dele e efetuaram um tiro de doze no rosto. Ah, então, os criminosos utilizaram a arma que ele estava com ele e mataram. Eu acredito que não foi só um elemento. Por mais que tenha sido só um atirando, mas com certeza teria alguém dando cobertura, ou numa moto, ou no carro, para a fuga, né. Então, o que acontece? Efetuaram vários tiros, mais de oito tiros, né, foram encontrados cinco cápsulas, né, mas tinha cerca de dez perfurações, agora, lógico, entre entradas e saídas, certo? Então, o que acontece? O que eu entendi é que eles no chão, pegaram a arma dele, efetuaram um tiro de doze e subtraíram a arma. E se tinha celular também. E também droga, não se sabe. Mas eu acredito que ele estaria lá, era comercializando droga. Um crime de execução, doutor. É um crime de execução. Não se sabe se é briga de facção ou possivelmente vingança, porque ele matou essa mulher o ano passado. De acordo com as informações repassadas pelo delegado, doutor Luiz Antônio, a Polícia Civil vai trabalhar, inclusive, com a possibilidade de ter sido mais de um criminoso nessa ação de mais uma morte violenta, com claras características de execução. O corpo da vítima, do Marcos, ele foi periciado pela equipe do ITEP, aqui da cidade de Mossoró, e logo em seguida, conduzido ali para o ITEP, a sede do ITEP, no bairro Nova Betânia, para a necrópsia. Depois é que foi liberado para sepultamento. Todas as informações serão remetidas para a DHM, que é a Delegacia de Homicídios, aqui da cidade de Mossoró. O delegado, doutor Valtair Camilo de Paiva, terá a incumbência de elucidar mais um crime de homicídio, mais essa morte violenta com essas características de execução. Verificar as reais motivações para esse homicídio e também quem são os possíveis autores, os suspeitos por essa morte. A situação aconteceu na noite desta última quinta-feira, aqui na rua Anatália de Melo Alves, no bairro Paredões, no feriado de Corpus Christi, que marcou aqui a cidade de Mossoró, dessa vez a vítima, um jovem de apenas 26 anos. Obrigado.